Olá, seja muito bem-vindo ao canal! Se você gosta de ficar sabendo tudo sobre novelas, já vai se inscrevendo no canal e ativando as notificações, pois aqui a gente sempre comenta sobre elenco de novela e atores. No vídeo de hoje vamos falar aí sobre a despedida das novelas da atriz Kassia Keys, que revelou que a novela Travessia será a sua última novela aí para o currículo. É, minha gente, vai deixar saudades. Durante a minha entrevista aí ao Fantástico, pra quem não viu, ela revelou aí que está fechando com chave de ouro com esse trabalho aí com a Glória Pérez. Na novela Travessia ela vai viver a vilã Cidália, gente. Eu amei essa caracterização dela, acho que tá perfeito. Eu acho que ela vai fechar realmente aí com chave de ouro nessa novela de Glória Pérez, hein? Ela quando é má é muito má. Muitos artistas se afastando das novelas definitivamente, né? A Kassia Keys, né, ela ainda vai se aposentar. Agora a Giovanna Tonelli também é a última novela, assim, pelo menos durante essa temporada. Ela disse que vai ficar um bom tempo aí sem fazer novelas. Tem bastante gente aí preferindo fazer outras coisas na plataforma de streaming do que na própria Globo. Deixa aí o que que você acha disso. E deixa aí se você gosta da atriz Kassia Keys e se você vai sentir falta dela. Eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, pois assim você não perde nenhum vídeo.